Olá seres humanos Hoje vamos voltar ao primeiro boss E pessoal se inscrevam aí no canal E deem lá Pois vou precisar por favor Né? Para ter condições de ter uma galinha em casa Super Chicken Jumper Kawaii Agora Você com o meu nome é limitado mano Como assim? Agora vamos para o vosso pessoal Estão preparados? Susto mais Ok Certo Vejo um dito Não Dito Susto mais Ok Difícil Acertar dá ponto Era fixo Não era o meu caso Mano Acertado da vida pessoal Agora vou montar No céu Não, 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 não Não Ah Não Não Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.